Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme, mais um episódio aqui do Mod das Criaturas E hoje eu tô com esse passarinho na cabeça, que é pra tentar superar um desafio que vocês colocaram aí pra mim Esse passarinho tá tão bonito, parece uma arara vermelha Enfim, eu tô aqui num lugar muito épico galera Eu vim pra um lugar muito alto e olha o que eu encontrei aqui dentro Uma ilha, tipo um oásis, não sei, rodeado por montanhas e lá embaixo tem água e é fechado pela montanha Bom, mas eu vou falar aqui desse desafio que a galera propôs aí O desafio era sobrevoar 30 segundos com um passarinho na cabeça Mentira, dá um salto de 40 segundos sem encostar no chão Tá aqui um faísca Eu vou pegar esse faísca pra mim É isso aqui cru, exato É que eu tenho o cascão e tenho o faísca O faísca é o meu gatinho preto, o cascão é o cinza Ah, se ele estiver lá embaixo, eu vou pegar não Cadê ele? Já foi embora? Ah, faísca, desculpa, não vou te pegar não Agora eu vou tentar cumprir aqui o desafio da galera Bom São 40 segundos que disseram pra mim voar Eu acho impossível Por mais alto que eu fique, eu não vou conseguir voar 40 segundos Exato, eu não vou conseguir voar 40 segundos Eu vou aqui pegar umas Terra A terra que eu tinha Eu vim com pouca terra E a que eu tinha eu gastei Pra chegar aqui em cima Pra me fazer um pico mais alto Vou fazer uma montanhazinha Pra me voar Vocês também já vão ver as modificações Que eu fiz Não, pra que eu estava Destruindo a terra com a espada de ouro Pra que eu estava fazendo isso Não Agora aparece aqui um Um tiranossauro Tiranossauro não Aparece aqui um lobisomem e me mata Ah galera Um inscrito meu Fez um vídeo Mostrando que dá Realmente dá Pra matar um lobisomem Usando Espada de ferro Galera Ele fez Ele ficou dentro de casa Tipo E deixou a porta aberta E o lobisomem ia lá Aparecendo dentro de casa Opa Acho que já estou no limite E ele ficou lá batendo Mas demorou muito Ora bem Eu vou voar Lá pra casa Vamos embora Venom Passarinho Bate asas aí Eu vou ficar aqui Assim Pra galera ver 3, 2, 1 Uhul Tem que ser um voo de 40 segundos Contem aí pessoal Depois escrevam nos comentários Quantos segundos foi Que eu sobrevivi Que eu sobrevoei Quer dizer Estou me sentindo aqui O super homem Muito bacana Ó Vocês já estão vendo lá Minha fazendinha Zoológico Tá lá o listrinhas Ai vai pra água Vai pra água A água é mais fundo Ai 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 Quantos segundos será que deu pessoal Para eles 25 Não Eu não faço ideia Ai Acabou Acabou Zerou Zerou Escrevam aí por favor Quantos segundos deu Eu tenho certeza Que não deu 40 segundos Ai Coitado passarinho Vai morrer Afogado Eu vou mostrar pra vocês O que eu fiz aqui Eu substituí aquele chão De pedra Coloquei tudo assim Em terra Já nasceu a minha Ah Olha o listrinhas Olha o listrinhas Que tamanhão que já está Oi listrinhas O listrinhas Galera Eu coloquei ele sentado assim Por que Ô listrinhas Ronca abaixo Rapaz Ronca abaixo Que eu tenho aqui um chicote Eu coloquei o listrinhas sentado Aqui longe Por que Listrinhas Para Deixa eu falar por que Porque ele quer comer O muçum E o O perna longa Quer ver Olha só Para onde que ele vai vir direto Vem cá Vem cá listrinhas Mostra o pessoal Onde tu quer ficar Ele fica assim Galera Aqui Parece um psicopata Querendo comer O perna longa E o muçum Eu vou guardar Eu vou guardar meu passarinho Ali dentro O louro José Vamos lá para dentro Louro José O mal O mal que eu abro E vai sair É que o pombinho Que está aqui na frente Eu sei que o pombinho Vai sair Não 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 saio Ai Sai Para dentro Volta Fecha a porta Ok Entrou Saíram dois Vem cá O maçãzinho é bonito Ai Eu vou batendo nele não Ai Deixa eu fechar minha porta Pronto Fica aí Pronto Esse aqui ficou solto Vem cá Beleza Tu vai fazer Companhia Para Para o boneco Tu vai fazer companhia Para o boneco Boneco Toma conta aqui Do louro José O louro José Vai ficar aí contigo Se fazendo companhia Eu acho que ele vai passar Por baixo da porta Mas Enfim Ô louro José Eu vou deixar vocês soltos Para vocês ficarem passeando Por aí Eu vou trazer Só aqui O O Lestrinhas Galera Para vocês verem O que ele faz Perto do Pernalonga Vem cá Lestrinhas Vem cá Lestrinhas Vem cá Vem cá Lestrinhas Ui Ah Amarrei Vem Vem comigo Mostra aí pro pessoal Como é que tu parece Um psicopata Perto do Pernalonga Vem cá Aqui ó Ô Lestrinhas Só porque eu tô gravando Tu vai fingir Que tu é bonzinho né Lestrinhas É ruim Só porque eu tô gravando Ele tá fingindo Que ele é bonzinho Pessoal Ele ficava aqui assim Assim Não parava de olhar Pro Pernalonga E pro Mussum É muito ruim Lestrinhas Só pra mim ficar mal visto Perto do pessoal Também Vou te deixar sentado Fiquei sentado Fiquei sentado Tomando conta Parece o meu gato de guarda Não é meu cão Olha, 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 olha Olha, olha, olha Tá vendo O Lestrinha com meu passarinho O Lestrinha Isso é ruim Ah, beleza Isso, isso Fiquei igual um psicopata Pra eles verem Fiquei Lestrinhas Não Bom Pessoal É, eu Ué, cadê minhas tartarugas Cadê minhas tartarugas ninja Não Não acredito que minhas tartarugas desapareceram Eu ia falar Eu ia falar sobre elas agora Eu ia falar sobre elas agora Que o pessoal escreveu nos comentários Que eu leio sempre Haha Escreveram nos comentários Pra mim pegar Um rato Pra fingir que o rato É o Master Splinter Tá ali urso Eu vou matar os ursos Mas eu tenho que pegar de novo As tartarugas ninja E elas desapareceram Ah, em todos os comentários Todos os vídeos que eu posto A galera fala daquela montanha ali Que parece que é 155 Haha E realmente parece mesmo galera Vocês tem um olho que Nossa, vocês É o que eu digo O pessoal que tá vendo o vídeo Vê muito melhor do que Eu que tô aqui dentro jogando Parece mesmo 155 ali Hum Agora eu vou mostrar pra vocês O que que eu fiz Ali na casa Aqui Lestrinhas Eu vou te soltar Pra tu ele comer Vem cá Lestrinhas Anda aqui ó Tem aqui um Sobremesa Olha aqui a sobremesa Lestrinhas Eu vou bater com chicote nele Não Ok Ok Bom, vou mostrar aqui Ui, o que que anda aqui Olha a lua É a lua Lua, lua Eu não disse que eu tinha Três gatinhos Era o cascão Faísca e a lua Toma lua Peixinho lua Vem cá lua Tá ficando de noite Pega aqui o peixinho Pra eu te colocar o medalhão Lua Lua Ô lua Deixa de ser ruim Lua Troll Come o peixe aqui Beleza Bota Bota o venda Ah Lua Lua vai Nossa senhora Ô lua Eu te peguei agora Tu já tá com fome Vai tomar banho Lua Bom Eu vou lá pra casa Vou mostrar pra vocês Olha a lua Tão bonitinha É assim Aqui em casa A lua é muito boazinha É a gatinha mais boazinha Que eu tenho É Eu já postei foto Do cascão No twitter Agora falta postar Foto da lua Então Eu já peguei a lua Eu vou postar foto da lua Também Ai já tem ali um esqueleto E o faísca É um gato Ele é muito enriqueto Ele sempre correndo Pra cá e pra lá Mas é bonzinho também Quem é ruim só Aqui em casa É o cascão Que ela pensa Que é dona da casa Ih lua Será que o cascão Vai te bater Cascão tá dormindo Eu trouxe a lua Eu trouxe a lua Pra te ver cascão Ai A lua Eu mal peguei ela Já tá com fome Deixa eu ver se eu tenho aqui Hoje já vai dormir Os dois As duas É pra dormir Ok Deixa eu ver se eu tenho aqui Ração Ai tem aqui Raçãozinha Vou colocar ração Pra elas Será que eu tenho que fazer Outra casinha Ah A galera falou Pra me pegar cabra E Dar cabra Tirar leite E dar leitinho De cabra Pro cascão E agora Então eu vou procurar Também uma cabrinha Cabra come até terra Que disseram Eu vou procurar cabra Pra colocar leitinho Pra elas Eu vou jogar aqui a bolinha Pra elas brincar As duas gatinhas Vem cá cascão Toma a bolinha Toma a bolinha Toma lua A tua bolinha também Pra tu não ficar Querendo roubar a bolinha Do cascão Isso Olha Cristiano Ronaldo Olha ali Joga um futebol Joga futebol melhor que eu Fazendo embaixadinha Olha o cascão Tem pra ir sem embaixadinha já Boa cascão É assim mesmo Olha ela Ô lua Tu não joga a bola Ui tá com ponto de rogação Por que? Tu não sabe o que vai fazer Com a bolinha? O cascão tá ali Firme e forte Bom Eu vou dormir Que Eu quero ir ali fora Mostrar pra vocês E esse episódio aqui galera Eu vou matar um ogro Um ogro não Perdão Eu vou matar um lobisomem Usando uma espada De diamante Vou levar já Uma espada de ferro Pra mim Isso aqui vai ficar assim Exatamente Nem que eu acelere o vídeo Coloco a minha voz Parecida com Com o guru do Himalaya Aquela voz acelerada Mas eu vou Matar um Um obisomem Eu vou Primeiro eu tenho que achá-lo Deixa eu ver se eu tenho Outra espada aqui de ouro Não, não tenho Ah, vou falar da minha reforma Eu fiz essa casinha aqui em cima Ela é provisória Não é a minha casa Ui, tu já tá Já tá aí dentro lua Tu já tá comendo Ó, escuta ela comer Galera Nossa lua Gulosa Ainda agora Eu te adotei Tu já tá comendo Comeu tudo Cascão A lua comeu tudo A lua é muito ruim Cascão Olha Já foi fazer ali Coisas Coisas fedorentas Ih Que cheiro Lua Tu é mesmo Badalhoca Parece um ferocentro Monas a lua Porca Porca não Ela é limpinha Foi fazer as necessidades dela na areia E vocês tão olhando pra ela pra quê? Tão invadindo a privacidade da lua Olha o cheirinho que tá saindo dali Nossa senhora Ninguém aguenta esse cheiro Bom Vou mostrar Isso aqui é minha casa provisória Porque é minha casa definitiva Eu vou fazer lá em cima Na montanha Vai ser uma casa de tijolo Isso aqui foi mesmo só pra Pro Cascão Ter uma areazinha maior Pra ela brincar Pra correr pra lá e pra cá Pra não atrofiar os ossos também E aqui embaixo É minha mina Só coloquei como mina Tirei aqui aquela parte toda Que tinha com Com a cerca E coloquei os baús Com as minhas coisas Comida Armas e ferramentas Itens dropados dos mobs Esse aqui era o que eu tava usando antes E coloquei ali Os recursos Tipo eu chego de casa Cheio de lixo Eu pego e coloco nesse baú Terra e pedra Deixa eu ver Olha o que que a slime ball Tô fazendo aqui A slime não é daqui A slime é daqui Do Aqui Os itens dropados Pelos Pelos mobs Eu vou Vou me equipar então Que é pra gente Ir E buscar Ir A procura Do lobisomem Vou colocar aqui Minha armadura De ferro Ah A galera disse Que o dente de tubarão Aí disseram Falaram aí nos comentários Que o dente de tubarão É Dá pra fazer Mentira Não é o dente de tubarão nada Que a armadura de jacaré Nos protege Contra Ataque de tubarão E Eu vou testar isso Mas primeiro Eu tenho que encontrar jacaré Ora bem Eu vou Procurar lobisomens Tá de dia ainda Não posso Não vou Encontrar lobisomem Então Mas eu vou Andar por aí Pode ser que Apareça um Cavalo Ah Mentira Enquanto não fica de dia Enquanto não fica de noite Pra aparecer o lobisomem Eu vou Vou pegar aqui uma ferramenta Mostra Exatamente Vou levar isso aqui Que a galera disse Que A maçã Tem 0,2% De cair maçã Ou 2,5% Uma coisa assim De De dropar a maçã Das folhas Um Pegasus Um Pegasus Um Pegasus Um Unicórnio Mentira Um Unicórnio Eu tenho que encontrar maçã De qualquer jeito Galera Eu tenho que encontrar maçã Eu não vou sair daqui Enquanto eu me encontrar maçã Eu não vou sair daqui Enquanto eu não encontrar maçã Ai O que O unicórnio Ai Uma Uma pantera Eu vou matar a pantera Ai Outra pantera Uma pantera Morre pantera Deite Não Não desaparece Unicórnio Cadê uma panterinha Pequenininha Aquela pantera ali É pequena Ou é grande Eu acho que é grande E essa pantera aqui É o que Essa pantera aqui É o que É grande Ai Ok Cadê o unicórnio Ai Eu tenho que conseguir Pegar uma maçã Eu tenho que conseguir Uma maçã Galera Um unicórnio Eu vou colocar o unicórnio Para cruzar Com o boneco Disseram que Da cria Sai um cavalo preto Com chifre Ou alguma coisa assim E depois eu coloco Para cruzar de novo E sai um Pegasus Sai maçã Aparece maçãzinha Por favor Não acredito Que eu estou aqui Com um unicórnio Na minha frente E não vou conseguir Meu Ai não desaparece Por favor Eu vou Eu vou cercar ele Eu acho que eu tenho Trigo Lá em casa É assim No tópico galera No tópico do fórum Desse Desse mod Diz que dá pra Ai Dá pra colocar com trigo Galera Mas não dá pra colocar com trigo Eu já tentei E vocês viram Tipo Se colocar Cinco trigo E oito pães Ou Cinco pães E oito trigos Ou coisa assim Do gênero Não 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 Vai pra ali Vai pra ali Vai pra ali Vai pra ali Ai Eu não posso bater nele Porque daqui a pouco Ele morre Isso Cai aí Ai Não acredito Meu Ai Não acredito Eu estou ficando Já sem Sem coisinha Para prender ele Que droga Pronto E retornou No raciocínio Já esqueci O que eu estava falando Vem cá Unicórnio Vem cá Unicórnio Vem cá Cotir o Venom Eu não acredito Que eu encontrei O unicórnio E não vou conseguir Maçã Para 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 pegar Para mim Vai pra ali Para me te prender Vai Vai pra ali Vai pra ali Ai Eu consigo jogar A corda Será Ai Eu tenho aqui Uma cela Eu vou colocar A cela nele Galera Eu vou colocar A cela nele Vem cá Coloquei Montei Montei Ai Nossa Montei Estou montado É meu Não é meu Não caio Não vou cair É meu Não vou cair Não adianta É meu Não vou cair Ai Maldito Ai Ai meu Deus Eu parecia Um peão boiadeiro Eu vou Eu vou buscar Ai Unicórnio Tu está com a cela Não foge Não foge Não desaparece Está aqui a Lu E o Cascão Eles vão fugir Olha aquele que tem ali Um gatinho Eu não quero essa bola Eu quero É pão Eu acho que eu tenho aqui Pão E Deixa eu ver Não Não é aqui É na comida Onde é que está A comida É pão Ai eu tenho pão comigo Para que eu venho aqui em casa Se o pão está comigo Cascão O que você está fazendo aqui Vem cá Cascão Cascão Como é que você veio aqui para fora Cascão Como é que você veio Cascão Vamos lá para dentro Gata ruim Fica aí Cascão Fica aí Não foge Vamos lá tentar Eu tenho aqui pão E tenho trigo Galera Cadê o unicórnio Não Ai está aqui Está aqui Ai meu Deus Nossa galera Estou muito apavorado Eu quero muito pegar ele Cadê Pãozinho Trigo Eu vou dar Eu vou dar os 14 pão Que eu tenho para ele Eu vou dar os 14 pães Toma Toma Come Não Não sou eu Eu vou comer carne Eu vou comer bife Eu não quero comer pão não Come Come Isso Come Olha está ali o faísca Comeu o pão todo Montei nele Não me derruba por favor Não me derruba Me derrubou Toma Toma agora trigo Viu galera Eu dei 20 pães para ele Olha E 20 trigos Não Ai Ele vai me matar Mais uma vez Deixa eu ficar aqui em cima Eu te dei comida Eu te dei tanta comida Por que tu não deixa E se eu te amarrar E se eu te amarrar Será que eu consigo te amarrar Não Não consigo amarrar ele Meu Ai Ele vai me matar Não acredito Eu tenho que encontrar maçã Eu tenho que encontrar maçã Maçãzinha Maçãzinha Parece Vem aqui com o tio Venom Maçã Por favor Não acredito Meu Que eu não vou encontrar maçã Para dar para o meu unicornio Não Vai ficar de noite Eu não vou ter encontrado maçã Eu vou matar O lobisomem Para ver se ele dropa Então uma maçã dourada Porque eu dou a maçã dourada Para ele Para o unicórnio Mas para isso É preciso o lobisomem aparecer Faísca Eu não vou te pegar agora Eu primeiro Eu quero pegar o unicórnio Vai acabar minha tesoura Vai acabar minha tesoura E não vai Acabou minha tesoura Ai galera Acabou a tesoura Já estou sem área Saiu Bom Eu vou encontrar um lobisomem Mas eu não queria me afastar muito Se eu me afastar muito Ele desaparece Vamos ver se eu encontro aqui um lobisomem Aranha Eu não quero aranha Eu quero lobisomem Vou montar mais uma vez Só para ver Isso Fica aí Não Droga Eu queria tanto te prender Fica aí amigo Não 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 fuja Ai Ai Ele é muito troll Meu Ele é muito troll Por que ele fugiu? Vem para aqui Unicórnio Vem para aqui 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 Que o tio Venom Vai te dar Comida Anda Entra ali Nossa meu Esse unicórnio é muito troll Vai Entra ali Vai para ali Ali Eu vou montar nele de novo Vou tentar voltar aqui Não Nossa Eu sou muito mal Boiadeiro Entra aí Entra aí Ok Ele não quer entrar Galera Eu vou procurar o lobisomem Então Eu vou lá para o deserto Porque lá no deserto Tenho certeza que aparece o lobisomem Mas eu estou com 5 de XP Eu não queria perder meu XP Eu queria Nossa Nossa senhora Olha lá Nossa senhora Eu não posso Ai ele está indo Ele está entrando Ele está entrando Ele está entrando Isso isso Entra aí Fica aí Fica aí Boa menino Boa Desce Ah Pronto Está preso Está preso Pronto galera Está preso Daqui Ele não vai sair Por enquanto Eu vou ali matar aquele Enderman O Enderman Vem cá Enderman Maldito Espero que ele não se teletransporte Boa Está aqui a Luinha Tirando o Soninho E eu vou matar aqueles ogros Ah eles já desapareceram Nossos mobs desaparecem muito depressa Cascão não sai Ai o Cascão está dormindo Eu vou pegar aqui uma arma galera Para matar eles a distância Mostra Arco Vem para aqui Vem para aqui Flecha 64 Acho que chega Deixa eu esvaziar Que eu nossa Eu detesto andar com o inventário cheio Inventário cheio Muito ruim mesmo A bolinha do Cascão Pena Não preciso Bom Já tem aqui meu arquinho Veram? Vamos a caça Bom Vamos lá Galera É Eu quero O que eu quero encontrar agora é um lobisomem O Ogo desapareceu Não tem problema Eu quero encontrar é um lobisomem Olha outro Ogo lá em cima Ah eu quero encontrar o Ogo também Que é porque eu quero ir para o inferno Buscar Gunstone Para me Iluminar ali O meu O meu pequeno jargizológico Eu vou matar sim O Não Creeper Creeper Oh man Revenger aqui Beleza Eu vou matar o Ogro de longe Que eu sei que se eu chegar lá perto Estou ferrado Ihhh Ah Galera Sabe porque aquela nossa caverna era tão épica? Porque os ogros Que estavam lá Eles destruíram Eles fizeram isso Eles partem tudo Só não partem minério Por isso que estavam lá Aquelas pedras de lápis lazuli Iron E gold E redstone Porque as outras pedras Eles partem todas Só não partem Pedra de minério Beleza Beleza Matei Matei também O Ogro Outro Obsidian Dois Só faltam oito Não acredito que vou ficar aqui a noite toda procurando Vem cá camper Eu também era um Um atirador que nem você Mas aí eu levei uma flechada no joelho O pessoal perguntou No outro vídeo Por que que é isso Da flechada no joelho Isso é de Skyrim pessoal Tem um Um guarda Que fala Eu também era aventureiro como você Até que levei uma flechada no joelho E fizeram uma sátira com o Jim Carrey Sobre isso É praticamente isso E virou moda Aqui no Youtube Nossa eu não acredito que eu não vou encontrar o lobisomem Eu vou ter que ir mesmo lá pro deserto Aranha Bom isso é bom também que eu tô ganhando XP A minha meta é chegar a 50 de XP Eu sei que nunca Olha o Mestre Splinter Mas esse aqui é ruim Esse aqui é o que ataca a gente Tu dropa carvão meu Tu não tem moral nenhuma Nossa minha flecha tá acabando Eu tô gastando flecha com quem não deve Olha o lobisomem Tá ali Galera Eu vou matar ele com a espada Eu vou matar ele com a espada de diamante Vem cá lobo Vem cá que tu vai morrer agora Vem cá lobisomem Vem cá Tu vai morrer meu Não adianta que tu vai morrer Nem que eu fico aqui 3 horas Tentando te matar com a espada de diamante Então o cara Ele te matou com a espada de ferro meu Com a espada de diamante Eu tenho que te matar mais rápido ainda Vai ficar de dia E eu vou tá aqui batendo nele Ele vai morrer quando virar homem só Aposto Eu tô com a espada de diamante Tu tem que morrer Morreu Não acredito galera Ele morreu E dropou Dropou itens apenas Não acredito Tanto tempo aqui Tanto tempo pra matar ele meu E ele dropou Picareta meu E Não acredito Ah Enfim Não foi dessa vez Que eu consegui A minha A minha maçãzinha Pra domesticar O meu Unicórnio Também o unicórnio Já nem deve tá lá O que que é esse buraco aqui? O que que é esse buraco aqui? Um ogro maldito Fez esse buraco Aposto Então um creeper Lestrinhas Olha ali o ogro Ferrou Ferrou Eu vou comer Primeiro Beleza Ô Lestrinhas Tu tem que atacar Quem me ataca Eu vou matar primeiro o creeper Vem cá creeper Maldito Flechada na cabeça Beleza O creeper já foi Ogro Chegou a sua vez A aranha é minha amiga Tá de dia Essa é minha aranha de estimação Tu tá olhando pra mim Assim de rabo de olho Tu vai morrer rapaz Olha aqui pra galera Ver tua cara Olha aqui Ô Xeréque Xeréque Vem cá Xeréque Ô Xeréque Vem cá Xeréque O pessoal quer ver teu nariz Olha Olha o meu tamanho Vamos comparar O meu tamanho Com o teu Tu vai morrer Pra um homem pequenininho Tchau Xeréque Adeus Tchau Beleza Tu não vai escapar não Aranha Maldita Já foi Olhinho de aranha Bom Eu vou Ver se o Pegasus Tá ali em cima ainda Pegasus não O unicórnio Cascão Eu vou te levar lá pra cima O teu lugar não é aí embaixo Eu tô com medo De ficar aí embaixo E tu Fugir lá pra mina A mina agora tá aberta Vem comigo Cascão Eu te protejo Dos bichos ruins Faz companhia pra lua Que a lua é tua amiguinha Fica aí dentro de casa Que aqui tu tá segura Fica aí Cascão Fica aí Bom Eu vou fechar aqui a porta Da minha mina Porque o Cascão pode descer Pela escada Não sei Depois eu vou fazer Uma trapdoor Que é pro Cascão Não descer Aqui pra escada Será que o unicórnio Tá aqui dentro Do meu cercadinho Duvido muito Duvido muito mesmo Pois Eu perguntei Será que o unicórnio Tá dentro do cercadinho Responde Cascão Não? Ok Eu também acho que não E vocês galera O que vocês acham? Escrevam aí Será que o unicórnio Tá aqui dentro ainda? Difícil né Muito difícil Sabia Sabia Fiz aqui cercadinho Desapareceu o unicórnio Não Bom Eu vou jogar esse vídeo aqui Até ficar com 10 de XP É isso mesmo Eu vou Ah não Vou procurar Jacaré Exato Vou procurar um pântano Deixa eu ver só aqui A minha localização Eu vou marcar aqui 345 71 511 Pronto Já marquei minha localização Já sei Tirei Já está aqui É marcado Vamos procurar agora Um Crocodilos Crocodilo Dandy Pato Ai não era pato Tadinho Não era pato Galera Era um Um corvo Exatamente Era um corvo E eu sugiro Não Não sugiro nada Eu quero encontrar mesmo E agora eu bati assim E dropava uma maçã Já viu Não que eu não estou com a tesoura Tenho que fazer a tesoura Para dropar a maçã Nossa Outro deserto Do Saara Ui Quem é que colocou fogo aqui Quem é que colocou fogo aqui Deve ter sido aquele Aquele ogro do inferno Meu Quase certeza que deve ter sido o ogro do inferno Aí eu vou levar um fogo melozinho Para fazer sopa Só falta agora encontrar Cogumelos Marrons Vermelhinho já tem Beleza Bom E eu vou andando por aqui Galera Procurando Os crocodilos E pode ser que até Antes de eu encontrar Que fique de noite E apareça mais ogros Para me matar Para me fazer o portal Para o inferno Porque eu quero muito Ir lá no inferno Eu quero Eu preciso de glowstone Para iluminar Ali Nosso jardim zoológico Hum O que que é aquilo? O que que é aquilo? O que é isso? Isso aqui É cobblestone Isso aqui é cobblestone Isso aqui é cobblestone Eu tenho que par? Não Eu não tenho par Eu vou cavar com carne de zumbi Tem uma dungeon aqui Aposto que tem uma dungeon aqui Sabia Que tinha uma dungeon É uma dungeon de que? De aranha Eu tenho tocha Eu tenho tocha comigo? Tocha Tocha vendo Eu também Eu venho de noite Sem nada Sem tocha E sem nada Bom galera Mais uma dungeon Eu vou fazer uma trap Para me ganhar XP Eu vou agora conseguir muito XP Com essa dungeon aqui Olha Mais Mozstone Me digam galera Me digam galera Me deem aqui uma opinião O que que eu posso fazer de bacana Com essa pedra verde Com a mozstone O que que vocês sugerem Que eu faça Com a mozstone Me digam aí O que que vocês acham Que ia ficar bacana Para me fazer Com esse tipo de pedra Bom Tem aqui uma dungeon Eu acho que eu vou conseguir Encontrá-los Vou fazer assim Uma torrezinha De um bloco só Que é para marcar Eu vim dali É As árvores estão ali Bom Vou continuar aqui Procurando Enquanto ficar de noite Eu volto Encontrei galera ali Ó Crocodiles Crocodilos Malditos Vamos ali matá-los Tem aqui Creepers Ui Já está vindo Maldito Sai daqui Sai Ei O que que é aquilo ali Vermelho Não Não Ai Sai Beleza Beleza Deixa eu comer Deixa eu comer Beleza Boa Ué Desapareceu Eu tinha visto aqui Alguma coisa vermelha Sai daqui Zoa Sai Sai Bom Pelo menos esse episódio Serviu Para mim aumentar Muito meu XP Já vai em 8 O que é muito bom Tinha aqui alguma coisa Meu Que eu tinha visto Hum Depois no vídeo Ai Não Não Corre Ai Quase que eu levo Uma flechada no joelho Ai As flechas estão passando Por mim na minha cabeça Experiência Não pode deixar nenhuma Para trás Olha lá o ogro Vamos matar aquele ogro Para terminar o episódio De forma Honrosa Pelo menos Eu vou matar ele de longe Deixa eu ver se tem aqui Toma Headshot Vai tomar um headshot Headshot Mais um Boa Vendo Outro Nossa Ah beleza Tava vendo quantos que ele tinha Sai daqui Sai Zumbi Não é tu que eu quero Quem eu quero é aquele ali Não esqueleto Eu acho que ele auto se mata galera Disseram nos comentários Que aquele ogro Do inferno Ele auto se mata Com Com fogo dele Com o próprio fogo dele Batei Yes Beleza Pelo menos consegui matar O ogro do inferno Olha o creeper Para onde esse creeper Pensa que vem Todo contente Tu morre meu Leva espadada Leva espadada meu Experiência Experiência Ai Vem cá Camper Camper Ai Vem cá Beleza E eu estou muito poderoso Com essa armadura meu Eu vou procurar Mas é Olha lá Eu estou vendo outro pontinho vermelho lá Ai mas é o olho da aranha Bom galera E Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Teve muitas aventuras Matando um lobisomem Com espadre de diamante Demorou muito O que que tem ali Esse episódio já deve estar Gigantesco né Do jeito que vocês gostam Bom E termino aqui galera Muito obrigado por assistirem Se vocês gostaram Clique em gostei Se O que que tem me batendo Se gostaram muito Ai Adicione o vídeo aos favoritos Sai daqui meu Eu não posso morrer no final do vídeo Que vergonha Vem cá lobisomem Crocodilo Mais um corinho pra mim Se gostaram muito Adicione vídeos favoritos Que isso ajuda demais galera Ajuda demais na divulgação E eu agradeço Agradeço mesmo Por tudo isso que vocês estão fazendo por mim Muito obrigado Um grande abraço pessoal Fiquem bem Ah galera Só pra dizer que eu Peguei o Faísca Pronto Só pra Pra ser normal Como eu faço todos os meus vídeos Nunca termino Quando tem que terminar Faísca Dá tchau pessoal Manda um abraço a eles Faísca Anda Faísca Não? Tá bem Pronto Tá bem Então eu mando um abraço Tchau pessoal Fiquem bem Tchau pessoal Tchau